Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha só pessoal, que peça top! É uma peça de peroba rosa com porcelanato líquido. Essa peça aqui foi resgatada na rua, que é um cheio de sujeira. Mais uma vez meu grande amigo Marcos me chamou e fez bem que eu não tenho um vídeo de resgate com essa peroba rosa. Vocês vão ver a transformação dessa linda peça aqui. Merece um like, hein? E quem não for inscrito, aproveita e faz a inscrição, ativa o sininho das notificações para ver os conteúdos e não perder nenhum vídeo. Combinado? Então, bora pro vídeo! Escuta o véio! Galera, trabalheira aqui, hein? Lixar essa peça. Estava bem suja, judiada, jogada lá na calçada. Mas é uma peça de peroba rosa muito bonita. E um detalhe, tem que usar o EPI, usa a máscara. Peroba rosa é bem amarga. Mesmo com a máscara, ainda passa um pouquinho. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Então vamos lá para a preparação da peça. Passando o Smart Resina para dar uma selada aqui. Porque posteriormente eu vou colocar porcelanato líquido. E para evitar aquelas bolhas que saem de dentro da madeira, a gente dá uma selada. Vou passar duas de mãos. Acompanhe o vídeo aí. Vou passar algumas informações aqui dessa peça, pessoal. Peroba rosa. Toda de peroba rosa com 5 cm de espessura. 1,60 de comprimento e 65 de largura. Uma bela mesa de centro. As bordas orgânicas eu pus para dentro, para o centro. Eu vou usar mais ou menos 5 kg de resina. Acompanhe aí. Aqui a preparação dos pés da mesa que eu vou fazer em ângulo, tá? Os pés da mesa eu fiz todos em eucalipto. Uma madeira muito boa. Vai combinar aqui com a mesa de peroba rosa. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu já cortei em ângulo, precisamente 15 graus e aqui eu vou fazer um encaixe meia madeira. Vou usar aquela máquina que vocês viram anteriormente, que facilita muito o trabalho. Mas quem não tiver dá para usar na própria série de bancada ou na série de colar manual. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai conseguir. Acompanhe aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto